Salve, salve, discólatas! Você está ouvindo Descobrindo o Rio, série produzida pelo Desconversa sobre álbuns que representam a música do Rio de Janeiro. Descobrindo o Rio é uma produção resultante do edital Cultura Presente nas Redes 2, realizado pelo Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. No início dos anos 90, surgia um cantor que contestava as regras do mainstream. Com sua poética única e reunindo diferentes ritmos em seu álbum de estreia, o carioca Rogério Skylab deu início em Fora da Grey a uma discografia extensa, em que discute questões cotidianas e filosóficas ao longo de mais de 30 anos de carreira. Neste episódio, entrevistamos o artista sobre a produção deste álbum, lançado em 1992. Nascido Fausto Borel Cardoso em 10 de maio de 1957, Fausto Falsett se formou em jornalismo pela PUC-Rio, local onde, durante a graduação, começou a fazer suas primeiras experimentações misturando texto, música e performance. Nos laboratórios da universidade, misturava seus escritos com os sonhos vindos dos LPs de gravações de rádio. Primeiro, na PUC, eu fazia curso de comunicação, então aproveitava lá depois do horário das aulas para fazer, aproveitava lá toda a parafernália de televisão, enfim, rádio, dava uma graninha lá para o cara, para o funcionário e a gente ficava fazendo, enfim, rádio-novela e botando disco e fazendo triga, enfim, né? Isso foi um tempo que eu fazia, ficou um tempinho que eu fazia sozinho, então, enfim, não sou exatamente músico nem toco instrumento, mas botava som, botava disco, né? Para falar em cima, etc. Isso já acontecia ali em 79, 80. E aí conheci o Zé Tomás Prun, que é um filósofo e era um contemporâneo meu lá da PUC e aí a gente começou a fazer umas apresentações e ele tocando teclado, tocando, enfim, ele tinha um corg, mas antes ele tocava numa, 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 num folezinho, né? Ele tinha ali, enfim, a gente chegava, eu chegava com uma televisão com rádio, enfim, então essa, esse, essas operetas, esses raps, assim, é, peculiários, eu comecei a fazer com ele ali, então, é, foi essa segunda fase, né? Em 1981, Fausto Falsa te conhece o guitarrista Carlos Laufer, em um curso da companhia de teatro Asdrubal trouxe o trombone. Fundado em 1974, o grupo do qual fizeram parte Regina Cazé, Luiz Fernando Guimarães e Evandro Mesquita era caracterizado pelo humor anárquico e marcou a dramaturgia brasileira, sendo grande sucesso no Rio de Janeiro, com peças como Aquela Coisa Toda e A Farra da Terra. A partir do primeiro contato, Fausto e Laufer tornaram-se eternos parceiros, tocando juntos há mais de quatro décadas e compondo canções inesquecíveis, como Cátia Flávia, Godívio do Irajá, Marinara e Rio Quarenta Graus, canção considerada um hino moderno da Cidade Maravilhosa. Juntos, formaram a estética literária e musical da banda Fausto Falsett e os robôs efêmeros. Na verdade, quase ao mesmo tempo, quando houve o curso do Asdrubal, ali em 81, quando eu conheci o Laufer, aí a gente se entendeu, se conheceu, gostou de ficar juntos, de trabalhar, e aí a gente começou também a fazer essas operetas, que depois viraram músicas, especificamente, a partir de 87, 86, 87. Então, digamos que o teclado, depois junto com os dois, um outro teclado, chamado Marcelo de Alexandre, que na verdade tem uma especificidade, porque tanto o Tomás quanto o Laufer têm, digamos, o swing, uma onda de interação com as palavras, que são bem específicas, mais amplas, digamos assim, né? Influenciando, né? Uma coisa influencia a outra. Com o Marcelo era mais cama, né? Como se fosse um Brian Eno, e, né? Colocando as coisas climáticas. Eu tocava um violão, né? Até hoje ainda toco um violão meu aqui, que ele tá desde o início, que o Hit Heavens, ele teve no Brasil, né? Ele se apresentou num auditório da Rede Globo. E eu entrei e assisti essa apresentação dele. Já era um cara que eu gostava, que eu olhava a maneira dele tocar violão, que era muito corda solta, não sei o quê. Bem, só te falando, então tem umas pessoas que me influenciaram, que sempre teve uma coisa muito de groove, né? Em relação a você tá falando, e um groove, né? Que vem junto com aquilo, pra emocionar aquilo. Mas a coisa em si do trabalho com o Fausto, eu fui me desenvolvendo como um cara que toca, né? O violão e a guitarra. Também fui crescendo durante o período, esse período que eu conheci o Fausto. Ali é que eu comecei realmente a tocar mais, né? Eu tenho uma carreira também na área científica. E aí, é isso que o Fausto falou. Enquanto eu desenvolvi o repertório do projeto, criando o que Fausto chama de Operetas, passagens musicais longas, permeadas por textos que contam histórias jornalísticas baseadas em um submundo carioca, cheio de loiras, violência, tecnologia e surrealismo, Fausto teve a ideia do nome da banda ao encontrar uma publicação que imaginava diferentes tipos de robôs. Robôs efêmeros, eu, enfim, sempre fiquei caminhando ali, Copacabana, e tinha uma libraria chamada Unilivros. Era em frente ao cinema Copacabana, que não existe mais, tem uma academia, né? Agora, de ginástica, já há um tempo. E ali tinha uma revista científica e tal. E nessa revista tinha uma reportagem sobre design, enfim. E era um professor de design pedindo para que os meninos, os alunos, as meninas, etc., desenhassem robôs, mas que não fosse a coisinha clichê de latinha, né? Aquele robô de... Enfim, com aquela aparência de uma maquininha e tal. E aí, enfim, fizeram lá coisas extravagantes e esdruxas. Um fez uma luva de boxe se movimentando e teve um outro que fez um inseto. Era um inseto. Aí o cara perguntou, pô, aí ele perguntava por que cada... Porque resolveram fazer aquilo, cada um. E aí o cara, por que você fez um inseto e tal? Ah, por que... E o aluno respondeu que, ah, é porque a maioria dos insetos vive pouco, né? Um dia, dois minutos, tem uns que vivem pouquíssimo. Então, eu queria criar robôs que fossem efêmeros. Eu queria criar robôs efêmeros. Então, foi dali que eu tirei a ideia. Achei bom e, como a gente fala também muito, de comunicação, né? Enfim, a gente começou falando aqui de atualizações vorazes, né? Então, porra. E vivemos nesse mundo de robotizações e coisas efêmeras mais do que nunca. Entre as histórias contadas nas músicas de Fausto Fawcett e os robôs efêmeros, dois temas principais permeiam as composições, sobretudo em seu disco de estreia, o bairro de Copacabana e a tecnologia. Localizada na zona sul do Rio de Janeiro, Copacabana é inspiração para muitos compositores, como em produções da Bossa Nova e da Tropicália. Se o Bico das Garrafas e a Praia eram cenário para a turma de Tom Jobim, Nara Leão, Fausto e seus robôs efêmeros preferiam o Bar Cervantes e a Galeria Alaska. Eu gosto de dizer que tinha aquela faixa de... Tem a faixa de Gaza lá no Oriente Médio, que tinha a faixa de Gozo, né? Que ia desde o Meridian até o Otton e se estendia um pouco até a Galeria Alaska, né? Você chegava na Avenida Atlântica e era um show absurdo, né? De oferta e de diversão e de perigo também, claro. É tudo misturado, né? Nós dois moramos em Copacabana, né? E... Quando eu vi, enfim, estava com todas as histórias, tudo, a partir do bairro mesmo, né? Porque também era bem... Não tinha como escapar, oferecia muita coisa. Oferece, né? E naquela época oferecia muito mais do que tinha uma boemia ainda por cima, né? Hoje em dia você já não tem. A Prado Júnior acabou. Enfim, tem um outro lado aí que não... Que metaversejou, metaversou, né? Tá de outra forma acontecendo. Mas assim, ao vivo, enfim... Realmente, presencialmente, deu uma boa sumida, né? Tá bem pontual agora. Mas, enfim, mas tinha uma agitação, né? Tinha, enfim, na rua, as coisas. Tinha de tudo mesmo. Uma fauna gigantesca. Ainda continua. Tô falando apenas que ali, na década de 80, 90, você tinha uma... Uma intensidade um pouquinho maior, né? Então, as histórias, enfim... Tem a ver com, particularmente, as coisas que eu vivia, as observações que eu gostava. Tinha lá o escritório, que eram Cervantes, principalmente, né? E, enfim, acabava... O disco é uma reportagem meio hiperbólica, exagerada e tal, mas... Do que acontecia na Copacabana e com uma perspectiva até maior, né? Como um lugar de terceiro mundo. Como é que ele acontece, né? Então, acho que o disco, ele é... Como se gostava de falar, é conceitual e tal, mas, na verdade, era o que tinha que acontecer mesmo. Era falar de Copacabana e dos assuntos, qualquer outro assunto a partir de Copacabana, né? Musicalmente, também é Copacabana, entendeu? Porque eu fui criado ali no posto 6 de Copacabana, né? Que, na época, era quase que o final do caminho das praias. Porque Ipanema ainda era um lugar deserto, de dunas, uma coisa assim. E eu morava em frente... Fausto falou da Prada do Júnior, que a Prada do Júnior já é uma fase da boemia. Eu morava em frente à Galeria Alasca, entendeu? Que era, realmente, também o ponte, digamos, da putaria. Estamos chamando aqui de boemia, né? Mas a Galeria Alasca era... E o meu prédio era exatamente... Eu morava na Avenida Copacabana, então aquela coisa, morando na rua, né? Era o máximo. Ah, moram naquele cantinho bucólico? Não, o legal era morar na Avenida Copacabana, né? Onde passavam os ônibus. E de frente pra Galeria Alasca, que era uma galeria que vai da Avenida Copacabana pra praia. Era exatamente em frente. Eu saía do meu prédio da portaria, atravessava a rua, ia pra praia por dentro da Galeria Alasca. E o meu prédio era um prédio, pô, que tinha apartamentos grandes, não sei o quê. Então, Copacabana sempre já teve essa coisa de você ter desde o cara com dinheiro, com o cara menos dinheiro, um morando de frente pro outro, entendeu? Todo mundo na praia junto, soltando pipa. E aí, não tem como não dizer que isso não te influencia também na coisa musical, de falar, olha, não tem isso vale, isso não vale, entendeu? Ah, não, eu sou um cara que eu sou do pop, sou do rock, sou do punk. Então, Copacabana já é uma coisa que introduz isso há muito tempo, entendeu? De você ter essa mistura de tudo, entendeu? Então, acho que por isso que casou tão bem essa coisa musical de você poder ir pra qualquer lado e encaixar um texto também que, né, fala sobre coisas que também misturam todos os lados. Nos anos de 1980, quando os computadores, o videocassete e outros dispositivos apontavam para o futuro da sociedade, a tecnologia tornou-se um elemento presente nas composições de Fausto e Laufer, que além de guitarrista, estudava e trabalhava com informática. Eu tenho uma carreira na área de informática desde sempre, até hoje, né? E dentro da academia também, e tanto na parte prática quanto na academia, que eu acho que também no nosso trabalho e o trabalho do Fausto tem também sempre esses dois pontos, né? É um ponto conceitual e o pop, né? Eu, na minha área científica, eu também tenho o conceitual e tenho o pop, né? Que eu gosto de programar e gosto de pesquisar. Mas eu acho que uma coisa que é uma característica, nós dois que nós gostamos de tecnologia, mas quem trabalha em tecnologia também tem isso que eu vou falar, que é tipo assim, você também desmistifica essa ideia de que tecnologia é que, porra, que traz uma coisa sensacional para o ser humano ou não, entendeu? As pessoas, elas pensam que, tudo bem que a maioria das pessoas que não vê um filme americano daquele início e vê aquele, né, os índios americanos se comunicando por sinais de fumaça, aquilo é tecnologia, cara, tá certo? O cara sobe num cavalo, descobre que ele pode andar a cavalo e aí ele pode andar, pode ir muito mais longe do que ele ia. É uma forma de tecnologia nesse sentido de expansão do seu universo, né? Essas trocas tecnológicas em geral, elas ampliam o seu universo, a televisão amplia, você alcança um lugar onde você não alcançava, por isso que eu falei do cavalo, tá certo? O Laufer é cientista, sempre foi, enfim, completamente ligado nisso, trabalhando com isso e eu, pela curiosidade patológica, gosto de ler, de me informar sobre, enfim, tudo, né? E você não pode deixar de lado, né? Porque pra onde você olhar, você tem engenharia, tecnologia, ciência, matemática, tudo, né? Do ponto de vista do conforto e do progresso, vamos colocar assim, material, e do que influencia cognitivamente e tal, isso aí não tem como, você tem que, né? Tem que estar ligado e tecnologia não é só agora, de 300 anos pra cá, você também tem uma história da tecnologia, quer ou não, enfim, aí são outras pistas aí filosóficas e tal, mas enfim, então não dava pra, né? E no aspecto mesmo das gambiarras, né? Dos gadgets, né? Que fazem parte da vida da gente, que influenciam a gente, Então não havia como não... E a gente, claro, dentro dessa perspectiva que a gente chama de metadesta, desse caminho pra realidades, ou sei lá o que, superpostas, né? Pô, a gente é criado com televisão, com Hanna Barbera, com rádio, com... Olha, né? A tecnologia e tecnologia dá informação também. Então isso aí, junto com a Copacabana, que é dentro da Copacabana, pô, dava um... era o caldo total, então tinha que ser... Tinha que ser... É um assunto que tinha que ser explorado, claro. Antes de gravar o primeiro disco, Fausto Fawcett e os robôs efêmeros foram apresentados ao público no filme Um Trem para as Estrelas, lançado em 1986 pelo cineasta Cacá Diegues. Em cena protagonizada por José Wilker, a banda aparece tocando a música A Chinesa Videomaker, junto ao ator Guilherme Fonte, que interpretava o saxofonista Vinícius. A participação no longa-metragem abriu o caminho para a banda gravar seu disco de estreia. Porque o Cacá Diegues nos viu, né? Na verdade foi o... O start, né? Digamos, o... O início, né? Da nossa caminhada pra gravar o disco, né? Ele viu a nossa apresentação que a gente fazia no Mistura Fina, ali em Ipanema, e chamou a gente pra fazer o filme e falou com o André Midani, né? Que, enfim, saudoso André Midani, que era o chefão lá, né? O manager da Warner, que falou com o Liminha, que por, digamos, coincidência, estava fazendo uma novela, estava fazendo, estava produzindo, né? A triga sonora de uma novela que se passava em Copacabana. Então, conjunção de fatores aí que foi bacana. Mas, enfim, aí a gente foi fazer o filme e o Cacá estava querendo fazer, enfim, um retrato urbano e tal da época e a gente encaixava, encaixou bem ali, né? Então, quando o Cacá, né, conheceu a gente, foi pré a gente gravar esse disco. Então, a gente fazia exatamente essas apresentações que o Paulo chamou de opereta, na época era chamada de performance. E a locação do filme era um lugar onde a gente fazia uma apresentação. Essa própria apresentação, que era a chinesa videomaker, que é que virou uma música das mais longas, né? Tem quase seis minutos no álbum. Mas a apresentação era uma apresentação de, tipo, 20 minutos, que era feita exatamente nesse próprio local. Então, ele encaixou a cena, né? Colocando lá o Guilherme, tocando um sax, né? Como se ele tivesse a participação ali. Mas era uma coisa que a gente fazia naquele lugar, que chamava Videobar, na época. Aquela coisa era uma coisa super moderna. Você ter no fundo do palco... Uma matriz que não era... Era uma matriz de TVs, né? O telão era uma matriz de, sei lá, de 16 televisores, onde você dividia a imagem, né? Pra parecer uma imagem grande em 16 televisores. Aquilo era... Aquele bar era um bar famoso ali. Chamava Videobar. Que tinham apresentações musicais, entendeu? Era bem legal. É isso aí, exatamente, exatamente. Também antes da gravação do primeiro disco, Fawcett e Os Robôs Efêmeros gravaram Cátia Flávia e a Godiva do Irajá. Canção de origem inusitada, que foi sucesso imediato, fazendo parte da trilha sonora da novela O Outro, exibido pela Rede Globo em 1987. A música foi feita a partir de um conto de Fausto Fawcett, que dialoga com a história de Lady Godiva, aristocrata anglo-saxã, que ficou famosa por ter cavalgado nua pelas ruas da cidade inglesa de Conventria, em protesto contra o seu marido, o duque de Mércia, que cobrava altos impostos dos camponeses. O que aconteceu é que, quando a gente foi gravar o disco, aí sim a gente teve que pegar essas operetas, que eram várias, e resumir elas numa música, uma canção de quatro minutos. Então, Cátia Flávia foi isso. A gente pegou aquela história, que é uma história longa e bacana, sobre a Cátia Flávia, que está resumida naquela letra. Então, 15 virou 4 minutos, a gente também pegou toda a parte musical, que eram várias partes, e falou, bem, vamos ver o que condensa aqui. Ela tem uma produção diferente do resto do disco. O resto do disco é, digamos, ao vivo. Porque, se não me engano, o Liminha tinha que viajar, teve uma certa urgência, e a gente acabou gravando assim. Mas foi antes para a novela, e teve a ajuda ali na edição, acho, na mixagem do Iraí Campos. E aí, que era um DJ, é ainda, né? Muito influente e tal. E ele é um episódio que a gente conta, enfim, que é divertido, e ao mesmo tempo dando a diferença de como os equipamentos vieram a facilitar as coisas. Porque ele editou, e a gente ficou ali, eu e o Laufe, e ficamos ali esperando ele, cortando com gilete, né, cara? Editando ali com gilete a fita lá, fazendo. E a ideia da gente é que fosse um disco de produtor, que era uma coisa que, na época, ainda estava começando isso, né? Você tem um produtor que senta com você, e o produtor vê o teu groove, não sei o quê, mas participa diretamente, que foi como foi feita a produção dessa primeira música. Que saiu por causa da novela, e saiu, tipo, saiu, digamos, para o público. E aí, depois, para a gente gravar o resto do disco, o Limey falou, olha, eu vou viajar, cara. Não vai dar para eu fazer isso. A gente queria que o álbum todo fosse um disco de... Aí falou, olha, vocês vão ter que montar uma banda. O LP Fausto Fawcett e os Robôs Efêmeros foi lançado em 1987 pela gravadora Warner Music, com oito faixas e 41 minutos de duração. A gravação conta com Fausto Fawcett nos vocais, Carlos Laufer e Pedro Leão nas guitarras, Marcelo Lobato na bateria, e Marcos Lobato no baixo. Os teclados foram gravados por Yuri de Alexandre e Marcelo de Alexandre, e os vocais adicionais foram feitos pelos membros da banda, e também por Soreia Jarlit, Maria Van Bockel, Nelson Meirelles e Sérgio Mekler. A produção é assinada por Liminha, e o disco é co-produzido por Adrian Hodson, Vitor Farias e Iraí Campos. A capa, que traz fotos da banda em colagens de manchetes de jornal com letra das músicas ilustradas como manchetes e trechos de matéria, foi assinada por Jorge Barrão, Luiz Serbini, Bárbara Zanieck, e reflete com clareza o clima do disco, que traz em seu repertório canções como Geisha Vadia, Drops de Istambul e Estrelas Vigiadas. O nosso grupo, quando o grupo foi primeiro contratado, era eu, o Fausto, Sérgio Mekler e Nelson Meirelles. Sérgio Mekler, que é um grande editor editor de filmes, na época de clipes, e o Nelson Meirelles, que é baixista, foi produtor de Cidade Negra, do Rapa, tocou baixo no Rapa, éramos nós quatro a banda, eu tocando guitarra, o Nelson tocando baixo, o Mekler tocava um cachrozinho e bateria eletrônica. Essa já era a nossa formação, já era uma formação que na época não era, ah, temos baterista, eu sempre comprei essas baterias eletrônicas, era uma TR606, aquela primeira das primeiras, entendeu? Que o Liminha viu também e falou, caramba, vamos gravar isso. E aí a gente montou a banda, que eram os irmãos Lobato, Marcos e Marcelo, e o Pedro Leão. E a gente ensaiou, aí a banda trocou, a banda que era eu, Fausto, Nelson, e o Sérgio Mekler virou eu, Fausto, os irmãos Lobatos e o Pedro Leão. E ele falou, olha, temos seis dias. Foi assim que foi gravado. Três dias pra gravar e três dias pra mixar. É isso. E aí foi ao vivo, o Fausto fala que foi ao vivo, porque foi ao vivo. Foi gravado, tipo assim, um, dois, três, todo mundo tocando junto. Naquela época não tinha essa coisa de, ainda protuz, nem nada de, ah, vou fazer 50 takes. Nada, cara. Faz o take, ficou bom, não tinha muito, ah, regrava a guitarra, não tinha isso. Gravou, ficou. A faixa de encerramento do LP, o Samba Juliette, canta com a participação de Fernanda Abreu, que se tornaria a principal intérprete da obra de Fausto Fawcett desde então. Após o fim da banda Blitz, da qual fez parte, Fernanda se juntou à turma de Fausto Fawcett e Laufer e criaram uma grande amizade. A cantora gravou canções e também fez parcerias com a dupla, tendo em sua obra faixas como Rio 40 Graus, Garota Sangue Bom, A Noite, Brasil é o País do Swing, além da regravação de Katia Flávia. Fausto e Laufer se recordam que o LP teve boa recepção, mesmo com as questões econômicas que o Brasil enfrentava na segunda metade da década de 1980. Hit do álbum Katia Flávia foi uma das canções mais executadas em 1987. Segundo o site Mais Tocadas, a canção ficou em 11º lugar no ranking das rádios. A recepção foi ótima, porque era, assim, jornalisticamente, foi ótima. Essa que é a verdade. Agora, vendeu 80 mil, eu acho, se não me engano. Acho que, talvez se tivesse uma... Porque chegou a tocar, eu acho que... É... Guia Chavadia, nas rádios, depois da Katia Flávia. Mas, não sei, eu acho que mais um pouquinho a gente conseguia, pelo menos lá, um disquinho de ouro, de 100 mil ali. Mas, se tivesse, talvez, uma produção, não sei. Eu acho que não é tanto isso, não, porque a gente não... É difícil, a gente esquece dos momentos econômicos brasileiros, né? Então, teve aquela explosão ali do... No 86. O hit, o RPM, né? Que 86 estava assim, o Brasil estava tipo, não sei se foi um plano desses aí, que, porra, falou, caramba, o Brasil agora vai lá para cima. Então, quem gravou ali, vendeu, vendeu, vendeu. Quando a gente entrou, já era a hora que o nego falou, não vai rolar, já estava fazendo água esse plano. Então, essa coisa é difícil de analisar, digamos, friamente, se poderia vender. De repente, se a gente, um ano antes, se a gente tivesse lançado isso, vendia um milhão, entendeu? O nego falou, opa, estamos com grana. Então, aqui é difícil só analisar a coisa do... em termos musicais do mercado sem pensar na... digamos, no contexto econômico de cada período desses, entendeu? Então, essa turma que vendeu um milhão, não sei o que, eles também venderam num período que... o nego falou, caramba, o Brasil agora vai lá para cima, não sei o que. É, então, isso muda também, né? A pessoa tem grana, nego compra. Não tem grana, não compra. A equação é bem simples. Exatamente. Não, pô, o que teve de cara vendendo dois milhões, pô, é, pê, meu amigo, um milhão. Xuxa vendeu três milhões, né? É. Enfim, é por aí, é por aí, mas a recepção foi boa e oitenta mil nessa... Eles venderam o que eles pensaram. Rapaziada, foi bom, muito bom, cara, uma música só, pô, foi bem. A música, em termos de, digamos, se fosse de alcance, o Katia Flávia tinha, eu nem sei se hoje em dia tem também, né? Mas não é mais, era a lista das músicas mais tocadas na rádio. A Katia Flávia ficou quatro meses em primeiro lugar, cara, sabe? Então, isso aí, num período econômico que fosse de, de partura, isso teria se traduzido nas vendas, entendeu? Sem dúvida. Quatro meses é bastante tempo pra ficar o número um, entendeu? Foi mais ou menos isso. Exatamente, exatamente, exatamente. Eu me lembro que tava, o Lobão tava em primeiro lugar, é, ficou um tempo em primeiro lugar, na principal parada, que era da Rádio Cidade, se não me engano, e aí, que tava preso, né? então também tinha toda essa, aí quando ele saiu, saiu da prisão, e Katia Flávia ali, no vácuo, pá, 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 durante um tempão, aí saiu da prisão, pronto, Katia Flávia tomou a, a dianteira, né? A verdadeira bandida tomou o verdadeiro. Mas enfim, é, é isso aí, é isso mesmo, essas observações são, são, são boas mesmo. Talvez, se fosse em 86, cara, com certeza, ia ser tranquilo, então, mas, de qualquer forma, e, e tem essa, essa, esse lastro, né, cara, que a gente alcançou, a gente tá falando desse disco 30 anos, pô, né? É um disco que toda hora é comentado, então ele virou, dentro do mundo do entretenimento, cult, né? É só lembrar que essa, essa era, né, que era a era que a gente tocava, é uma coisa paralela em relação a isso, era uma era da época que a gente chamava dos playbacks, entendeu? Né, que a coisa dos shows, isso era uma coisa muito intensa nessa época, que era você fazer os shows fazendo uma mímica da sua música nos, nos bailes funk que estavam começando escondidos, entendeu? Né, nos lugares mais ermos e escondidos, galpões que você dobrava, andava por uma hora sem ver nada, de repente dobrava num lugar, tinha um galpão com 5 mil pessoas, tá certo? Que foram ali, e você entrava ali pra tocar essa música que fosse Katia Flávia em cima de umas mesas, levava o disco e fazia, cantava por cima da música, quase que um TikTok de você mesmo, entendeu? Então essa, essa era era uma era muito interessante, esse álbum também acho que ele encaixou muito bem, porque a gente fez muito pouco show desse álbum, pouquíssimos shows de falar assim, ah, vamos à banda, tem que montar um palco, mas o playback foi uma infinidade de playbacks, seis playbacks numa noite só, cruzando de um lugar pro outro, tô falando, era um mundo muito intenso dessa coisa, só pra lembrar que acho que encaixou muito bem, também esse álbum nessa época, entendeu? Apresentando o submundo da zona sul do Rio de Janeiro e trazendo a mistura inusitada de rap, rock, funk e literatura, Falso Fawcett e os robôs efêmeros foi uma obra ímpar na década de 1980, influenciando gerações seguintes e até hoje considerado um disco cultuado, mostrando que o Rio de Janeiro podia ser muito mais que a visão paradisíaca de faixas como Garota de Ipanema em Corcovado. Eu diria que toda essa mistura musical que ele fez, que foi feita, etc., já demonstra um caminho que depois você vai ver. E eu acho que o lance musical com o lance literário, das letras, etc., transforma realmente esse disco num documento. Então, o legado musical e literário vai acontecer sempre porque... Bom, isso está confirmado, estamos conversando sobre ele, né? E eu acho que isso vai ser contínuo porque ele tem uma peculiaridade muito grande, né? Ele tem uma extravagância, tem um negócio que não há como você não chegar e prestar atenção nele. Enfim, todos os catálogos que existem aí de discos e tal que foram apresentados, né? Então, acho que é por aí. Tem um legado de documento, não apenas sobre uma época, mas principalmente, né? Mas os erros disso tudo continuam. É sempre difícil quando perguntam para a gente isso, porque isso é uma coisa mais de análise histórica, ou que críticos, eles juntam isso num período. Então, para identificar o que pode ter de importante ali, eu acho que é porque a gente faz as coisas, a gente faz, pelo sentimento da gente, Não tem, assim, qual é a intenção. Aí acaba virando um legado por alguma análise que o cara faz em relação ao contexto. eu creio que essa coisa da gente ter essa naturalidade de tratar coisas de vários universos diferentes, tanto em termos literários quanto musicais, né? E dar essa embaralhada nisso tudo, claro que não é a primeira vez musicalmente que isso foi feito no Brasil, mas a gente estava vindo de uma era do rock and roll, entendeu? E na época sempre se falava, ah, esses caras estão tocando música que é estrangeira, talvez ali seja um álbum que tenha mostrado uma coisa que não é estrangeiro, né? É tipo assim, é estrangeiro porque tem coisas lá de fora, mas tem as nossas coisas aqui também dentro, né? Ele tem tudo isso misturado e musicalmente também, não vou falar que é só o samba, porque quando eu falei do Hit Heavens, entendeu? Ele tem uma intenção de groove ali, que eu não sei se é do samba também, é uma intenção de groove que é meio, né? Porque aqui a gente tem também, quando pega a mão do Jorge Ben ou a mão do João Bosco, então eu diria que ali tem essa coisa tanto musical quanto a parte dos textos e conceitual, eu acho que ele tem essa, é como se fosse uma, não é uma virada, mas não sei se ele foi o primeiro que começou a introduzir uma coisa, olha, tem uma coisa muito brasileira aqui dentro também, entendeu? É misturar isso que tem, que é o que está rolando agora, a gente não estava só tocando aqueles ritmos, ah, porque a gente só ouve coisa de fora, mas a gente também ouvia, então isso estava rolando no mundo, então estava rolando no mundo o quê? É Copacabana, isso que eu estou falando, é onda de Copacabana, você vai andar na rua, você vai ouvir todas essas coisas, vai ver todas essas coisas e acho que isso foi muito bem traduzido nesse livro, nesse álbum, entendeu? Nesse livro e nesse álbum, nesse disco, não sei se ele é um livro, ele é uma mistura disso tudo, não é? É uma coisa que na época a dimensão que você tinha era essa, não tinha ainda muito vídeo, muita coisa de internet, então ele ali é um resumo disso como livro, como filme, como música, ele é meio como se fosse uma obra multimídia condensada num álbum de música. Eu como crítico mandei ver agora, hein? É, naquela época realmente, ainda era pouco tudo que a gente tinha. Ele é uma obra multimídia dentro de um álbum de um vinil, entendeu? É isso. É isso aí, exatamente, exatamente. Era como se você ouvisse aquilo e puxasse pra cinema, puxasse pra rádio, puxasse pra tudo, né? Pra livro, pra tudo. É, a capa do disco já traduz isso também, né? Do Barrão e do Luiz Erbini lá. É a bagunça no bom sentido. É. Ou no mau sentido, eu não sei qual é o melhor sentido. Tá certo. Esse foi o Descobrindo Rio, uma produção do Desconversa resultante do edital Cultura Presente nas Redes 2, realizado pelo Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Roteiros, Produção e Narração por Lucas Vieira, Vitor Silveira e William de Abreu. Edição Vitor Silveira. Identidade Visual William de Abreu. Entrevistas por Lucas Vieira. Siga a arroba Desconversa nas redes sociais e acesse o nosso site desconversa.com Desconversa, o seu portal de notícias em 33 votações. Desconversa, o seu portal Tchau.